Certa empresa tem equipe de A vendedores que deverão visitar as cidades de determinada região. Quando cada vendedor visita seis cidades diferentes, 22 ficam sem ser visitadas. Se cada vendedor for a oito cidades diferentes, ainda assim, quatro não serão visitadas. Com base nessas informações, pode-se afirmar que o valor de A é... Então, tenta imaginar, gente. A empresa tem A vendedores. O que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que pensar assim, ó. Eu não sei quantas cidades vão ser visitadas. Vou chamar a quantidade de cidades a ser visitada de C. Então, C é o total de cidades. O que a questão fala? A questão fala que se cada um daqueles A vendedores visitarem seis cidades, ainda assim, 22 ficarão sem ser visitadas. Ou seja, vê se dá para entender. São A vendedores. Se cada um deles visitar seis cidades, a gente terá seis A cidades visitadas. Por exemplo, imagina que o nosso A é 20. Não deve ser isso, não. Mas imagina que a equipe tem 20 funcionários. Se cada um visitar seis cidades, a gente teria 120 cidades visitadas. Só que eu não sei se são 20. Por isso que eu estou chamando de A. Então, isso aqui é o total de cidades visitadas. Só que isso aqui não cobre a região. Por quê? Porque se cada vendedor visitar seis cidades, 22 cidades ficarão sem ser visitadas. Então, seria 6A mais 22. Entende? Aqui estão as cidades visitadas. Aqui estão as cidades não visitadas. Juntando as visitadas com as não visitadas, dá o total de cidades da região. Tá, mas aí eles tentam resolver esse problema. Como é que eles tentam resolver esse problema? Eles propõem que cada vendedor agora visite oito cidades. Entende? Se cada vendedor visitar oito cidades, a gente vai ter A vezes oito. Só que mesmo assim, mesmo com oito vendedores visitando, mesmo com cada vendedor visitando oito cidades, quatro ficam sem ser visitadas. Tenta entender. Juntando as cidades que foram visitadas com as cidades que não foram visitadas, continua tendo que dar o resultado do total de cidades da região. E aqui a gente montou a nossa equação, o nosso sistema de equações. Observe. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer pelo método da adição. Só que aqui não precisa, porque aqui a gente pode fazer pela comparação. C é igual a isso. C é igual a isso. O que eu posso falar sobre esses dois resultados aqui? Eles são iguais. Se são iguais, eu vou igualar. 8A mais 4 é igual a 6A mais 22. Quem tem A para um lado e quem não tem para o outro. 8A menos 6A vai ser igual a 22 menos 4. 2A vai ser igual a 18. O que vai ser o A? 9. Agora, cuidado. A é o total de vendedores. É isso que eles querem? É, né? Eles querem saber quantos vendedores tem nessa empresa. Qual vai ser a sua resposta? 9. E se ele quiser saber o total de cidades? Se ele tem que voltar aqui em uma das equações, qual delas? Tanto faz. E substituir. Só que ele queria saber a quantidade de vendedores.